E agora vou tocar mais uma, que eu vou estar aqui a perder muito tempo. E vai ser a primeira vez que eu vou tocar em público. E também sem elas poucas vezes, vou dizer a verdade. É uma música que é tocada pelos amigos do Alentejo. A mulher tem boa perna. É que este grupo tem tudo a ver com o Ferreiro César. É a primeira atuação que este grupo fez, se não com a dimensão que tem. A primeira vez que eu tocou em público foi nas Areias, há 7 anos. É verdade, 7 ou 8. 7 ou 8 anos. Águas Belas, Águas Belas, Águas Belas, isso mesmo. Águas Belas, isso mesmo. Olha-se assim disfarçado, que ela pode desconfiar. Não veja o som desmaldado, porque ela não vai gostar. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um ar atrevido. Ela é toda brincadeira, que o braço está a resolver. A mulher tem boa perna, bonita e mais uniada. Se não fossem tão bonita, o homem não lhe olhava. A mulher tem boa perna, bonita e mais uniada. Se não fossem tão bonita, o homem não lhe olhava. A espalha tem que ir ao lado, diz a linda do antigo. Se não tiveres a honrar, fica o caso perdido. Entre meus da Bucadaia, ao esterne de Algar, bonitas e doleadas, e isso é a Anguilhar. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. A mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. E a mulher tem uma pena, bonita e baixa unidade. Tchau, tchau.